Fala aí galera, beleza? Voltando aí com mais um vídeo. Bom galera, hoje eu vou testar aqui a Adorado, né? A nova Sniper aí galera, praticamente vai ser, deve ser a principal aí pra PVP, né? Muita gente perguntou, então eu resolvi trazer aqui essa gameplay logo. Eu vou trazer aí também outro vídeo pessoal de como pegar, tutorial certinho. Galera, tem muita coisa pra trazer, então realmente o tempo tá bem curto, porque jogar ao mesmo tempo e fazer os vídeos, né? Também realmente tá bem complicado. Então vai ter muito vídeo sobre aqui, sobre classes, vídeos sobre testar nas armas como é que tá, todos os caminhos de mão que a gente já vinha jogando. Enfim galera, vai ter muita coisa, tá? É porque realmente tá complicado fazer tudo ao mesmo tempo. Mas fiquem ligados aí no canal galera. Então bora lá aqui pra nossa primeira gameplay. Já morri ali, né? Errei o tiro. Galera, eu joguei muito pouco Crisol, tá? Muito pouco Crisol. Porque eu tô bem preso no PVP, né? Então... O PVP tá tomando muito meu tempo, galera. Realmente é muita coisa pra fazer. Tá absurdo o negócio. Pegamos dois aqui. Mano, a sniper me atirou de novo ali, velho. Ok, né? Bom galera, me contem aí nos comentários, tá? O que vocês estão achando da DLC. Principalmente também o que vocês querem ver aqui no canal, né? Eu às vezes fico bem em dúvida do que trazer, né? De conteúdo aqui pra vocês. Então... Se possível. Puderem falar aí o que vocês querem ver, tá? Eu ficaria agradecido aí, galera. Bom galera, pra quem não sabe, né? O zoom nas snipers mudou um pouco. Então... Sei lá, tá meio estranho. É... As snipers aí atualmente. Realmente eu não sei o que fizeram exatamente, né? Mas... É isso aí. Se não me engano mudou alguma coisa no zoom. Como eu já falei. Mas eu não tenho certeza. Por que eu não fico olhando o patch note e tal? Uma galera que eu jogo comentou. O cara tá só o lag ali, velho. Pegamos dois aqui. Tá, ok. Pistolinha, né? Galera, uma coisa que eu tenho a dizer com toda a certeza sobre essa sniper aqui é que ela é muito bonita, cara. Muito bonita, galera. Ela não tem o saque rápido, né? Mas isso aí a sniper é padrão, né? Parece que é band que é assim, né? Igual pra todo mundo. Então parece que a band não quer mais saque rápido aí no PVP, né? É o que parece. Parece. Pegamos dois ali. Mano, eu quero ficar parado ali atrás. Vamos dar o nosso super aqui, galera. Bom, 10 em série. Tamo aí. Aqui vamos. Galera. Mira não tá... Não tá... Mano, tipo... É o que eu falei, galera. Tipo, o zoom mudou, né? Um pouco daí do sniper. Sei lá, tá muito estranho. Eu tenho que jogar mais crizóide pra me readaptar com isso aqui. Tá, pegamos outro também. Tá, pegamos outro também. Acabou a bala. Peraí. Mano. Cara. Nossa, ele engoliu o meu melee, velho. Sabia alguém ia pular, velho. Alguém sempre pula ali, pessoal. Pulou dois agora, né? Maravilha. Maravilha. Ok, pegaram. Beleza. Tá. Apareceu 500 caras ali, né? Beleza. Tá, vamos lá, né? Partidinha meio... A sniper, mano... A sniper, tipo, não a tirou ali no início, cara. Eu odeio isso. Arma sem saque rápido, galera. É... É uma tristeza isso aqui. Mano. Eu ia matar aquele caçador. Congelar o pessoal aqui. Tá, beleza. O último não morreu porque o cara deu cover aqui, velho. Teria matado três ali, hein? Vou dar um nosso super aqui. O cara aqui na B. Tá. Matamos bem aqui com o super. Minha. Tá. Beleza. Galera, como eu falei. Tá muito estranho jogar de sniper, pessoal. Pra quem jogou aí, tá... Tá meio esquisito. Até da bem amado, galera. Tá esquisito, tá? Mas acho que isso é questão de tempo até a gente readaptar, né? Porque, tipo... Mano. O cara ali voando, velho. Mas comenta o que vocês acharam da sniper aí, pessoal. E... Também não se esqueçam de deixar, né? O que vocês querem ver. Aqui da DLC no canal, tá? Bom, vamos ver o nosso desempenho aqui. Tá. Beleza. Mata esse cara aqui ainda. Bom. Depois eu também vou fazer um vídeo comentando sobre o que eu achei do Krizol, galera. É como eu falei, tem muita coisa pra fazer. Então tá meio complicado. Beleza, né, mano? Ok, né? Enfim. Bom, galera. É isso aí, né? Tivemos um desempenho bom aqui. E... E não se esqueça de deixar o like aí, galera, se possível, tá? É... Se inscreve no canal. Um grande abraço aí pra todos, galera. Primeira gameplayz aqui com a sniper que todo mundo tava querendo ver. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui logo. Eu joguei muito pouco Krizol aqui com esses supers novos, tá? Eu tô bem preso no PvEA. Mas é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a quem assistiu. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.